E aí, meus amigos, mais uma marca se movimenta aqui no Brasil, trazendo uma nova perspectiva sobre esse modelo que já é comercializado aqui. Estamos falando da Motul, exatamente. Motul que veio com altos e baixos aí dos emplacamentos. Nós que acompanhamos bem o mercado de motos, inclusive tendência, né? Números de mercado, números de emplacamento, eles sabem muito bem que a Motul tá passando por altos e baixos aqui no Brasil, decorrente a inúmeros fatores que ninguém sabe, sabe? É uns fatores assim que são misteriosos, por assim dizer, e o que dá pra gente entender de tudo isso é que veio uma mudança muito forte e essa mudança acabou de acontecer. A Motul agora anunciou uma nova estratégia pra tentar vender ainda mais os seus modelos aqui no Brasil. Nesse vídeo, de uma forma bem rápida, vou trazer aqui a informação pra vocês sobre toda essa nova mudança de postura da marca que pra ela pode ser muito benéfico no futuro, tá? Então, já adianto pra você que a Motul, ela vai conseguir ganhar uma nova fatia de mercado, isso acredito eu, né? Ainda mais agora com o preço que essa moto vai chegar pela Motul e lembrando que a TVS também tá pra chegar no Brasilzão, trazendo toda uma dinâmica ainda maior pro nosso mercado brasileiro. Vocês sabem que a TVS tá às portas, ela quer chegar aqui no Brasil, quer vender seus modelos e por corporação própria. Olha só que coisa maravilhosa, beleza? Então, vem comigo se você gosta de vídeos com essa didática, com essa dinâmica de informação, peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o celular aqui, ó, ativa o sininho aqui também, vai pra dar, ó, custa nada, ativa o sininho, três segundinhas você clica ali no sininho e todas as notificações que você vai ficar por dentro de todos os vídeos aqui no canal. E lembrando que se você precisa de um seguro, pelo amor de Deus, com o retor Santana aqui na descrição, tem o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, você vai ter uma condição especial, beleza? Então, antes de seguro, pelo amor de Deus, né, pessoal? Então, bora pro vídeo. Bom, cá estamos nós no site Motul, e aqui já começa daquele jeito, né? Motul Sport 110i, rival da Pop, começa a ser vendida por R$ 9.990,00. Antes, disponível apenas para aluguel. O modelo da TVS já é ofertado como 0KM pela startup. Moto pode fazer 65 km com 1 litro, segundo a marca. Bom, o que isso mostra pra gente, tá? A Motul, por essas altas e baixas que ela vem vindo no mercado, ela adotou essa nova postura agora pra ver se consegue se manter ali no top 5, por assim dizer. Porque a Motul, ela vem emplacando muito bem, emplaca muitos modelos, e agora, como vocês podem ver, ela saiu até do top 10. A Motul sempre ficava por aqui no top 10, porque a Motul sempre vendeu, né, alugou só um modelo, que é o da TVS, tá? É essa motinha que vocês estão vendo na tela de vocês agora. Uma motinha básica que é voltada pra trabalho, tá, pessoal? Que geralmente quem compra essas motos aqui é quem quer trabalhar em cima da moto, tem um custo de manutenção baixo, tem um pneuzinho de baixo valor aquisitivo. Assim, né, aqui no Brasil tá complicado falar em baixo valor aquisitivo, porque tudo aqui no Brasil hoje tá muito caro, né? Então, é meio complicado, né? Vocês não entenderam o que eu quis dizer. E vocês podem ver que é uma moto que é básica, é voltada pra trabalho, é por ralo mesmo. Vocês podem ver que ela tem uma proposta bem mais simplificada, tá? Você pode ver que ela tem o câmbio, tem a embreagem, infelizmente não tem o freio a disco, merecia muito bem o freio a disco essa moto, tá? Ó, tá vendo? É a motinha pra atrapar, tem um pedaço aqui de partida e tudo mais, ó. Ó, a motinha, sem sobra de dúvidas, muito boa, tem essa qualidade. Já vi essa moto pessoalmente, a galera usa mesmo pra ralar. Lembrando que a Motul também trabalhou um tempo com a Pop e por fatores assim que nós não conhecemos também, a Honda não quis mais trabalhar com a Motul, também não sabemos o porquê, beleza? Voltando um pouco aqui pra matéria, esse preço agora de R$ 9.990, se for sem o ágio, né? Que eu acredito que eles não vão precificar com o ágio, né? Vai ser uma boa sacada da Motul, né? Vendendo essa moto por R$ 9.990, principalmente uma moto voltada pro trabalho, vai ser uma grande concorrente aí da Pop, principalmente na região Nordeste, onde a Motul atua mais, se eu não me engano, tá? A Motul também é muito forte na região Norte e Nordeste do país, embora que aqui no Sudeste também eu já vi muita gente rodando com essa motinha, principalmente aqui na minha cidade, né? Aqui em 39 mil habitantes, mas a gente pode ver que é mais uma opção aí pra galera que quer trampar, tá? Desenvolvida pela gigante TVS indiana, a 110i passa então a ser uma das motos mais baratas do Brasil. Olha só que ponto chegamos, né, meus amigos? A moto mais barata do Brasil, uma das mais baratas do Brasil é R$ 10.000 de PPS. Rapaz, aonde a gente vai parar, né? O modelo já inicia no mercado com uma possível rival da Pop, 110i, por exemplo. Eu acho que ela é uma excelente rival da Pop, não só da 110i, né? Da SE 2025, que eu já mostrei emplacamentos aqui pra vocês, tá? A gente pode ver que ela tem um motorzinho de 8,1 cavalos, faz 65 km com litro. Cara, essa aqui pra trampar, você tá doido. E o motor dela, olha isso, a autonomia. A autonomia rende 650 km com seu tanque de 10 litros. Caramba, velho. É muita coisa, né? Então, aqui, se vocês quiserem ver mais sobre essa moto, tá aqui, né? Ela tem 110 quilinhas em ordem de marcha. Capacidade máxima de carga é 260 quilos. E é uma moto muito, muito interessante, beleza? Se vocês quiserem saber mais, tá aqui na descrição o link da matéria do Motul, tá? E no pós-venda? A startup anuncia que o pós-venda da Spot, 110i, será feito na rende Motul e em autorizadas. Olha só, de acordo com a empresa, também é possível fazer a compra de peças online. Olha, isso é muito interessante. Voltando um pouco aqui pro exemplo emplacamentos, A gente consegue entender o porquê que a Motul adotou essa nova estratégia, tá? E pode ser também por conta disso que ela vem adotando uma postura mais diferente. Vocês lembram que eu falei pra vocês que a Shinerai, ela tá numa crescente muito grande? Shinerai com fábrica própria, com mais de 200 lojas, por assim dizer. Olha só, a Shinerai, agora que ela bateu um montante de 22 mil unidades. Olha a Motul, mesmo em queda, ela bateu 18, 19 mil unidades, basicamente. Com 49% de retração. Isso aqui é muita coisa. Outra marca também que tá com uma retração absurda é a própria Hauju, né? Que ninguém entende o que que tá acontecendo, mas eu tô procurando saber mais a respeito disso, beleza? E a gente pode ver que a Motul, mesmo com uma retração muito grande, ela já emplacou quase 20 mil unidades, tirando a Shinerai, a Motul é a que mais emplacou depois dela, tá ligado? É a Honda, Yamaha, Shinerai e depois vem a Motul. Então, essa estratégia, na minha opinião, é bem lógica, tá? Ela quer se manter ali, né? No high level, por assim dizer. E você pode ver que a Motul CD10 Sport já caiu pra 20ª colocação. E agora, com essa nova estratégia, eu acredito que tenha tudo pra voltar a emplacar muito mais, principalmente mês que vem, beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma opção de compra aí pra galera que quer uma moto pra trampar. E agora a Motul vindo, vendendo, né? Vendendo seus produtos de uma forma mais aberta, não só, assim, alugando, né? É uma coisa bem positiva, na minha opinião. Eu acho que significa um mercado menos polarizado, né? Não dependendo só de um aluguel ali pela Motul, mas sim, agora vai vender a Sport 110i, que muito solo, que é uma excelente moto pra trampar. Tem amigos meus que tem ali no formato de aluguel da Motul e fala que a Motul é show de bola. É rasgação de elogios pra essa moto. Mas comenta aí o que você acha dessa nova movimentação. Eu quero ver o mar pegando fogo e nós comendo peixe frito. Pra mim, tudo que seja benéfico para nós é excelente, beleza? Comenta aí, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, beijo no coração e tchau! É nóis! Tchau, tchau!